Olá, estamos começando mais um Pode Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás e hoje a gente vai repercutir a última pesquisa, a corrida eleitoral aqui em Goiás para governador e senador realizado pela Real Big Data, sob encomenda da Record TV Goiás. Estamos aqui com o companheiro, o Marcos Aurélio Silva, para comentar esses resultados. Parece que deu a lógica, deu o esperado, o caiado na frente, como era de se esperar, não teve nenhuma surpresa. É bem parecido com a última pesquisa, o último levantamento do mesmo instituto. A variação está dentro da lei dos 3%, que é a margem de erro, em alguns poucos resultados se foge disso, mostrando o cenário real que a gente deve se desenhar, pelo menos até o começo da campanha em si mesmo. Em agosto ainda, né? Em agosto, exatamente. Ainda não, né? Porque em agosto está logo aí, né? O julho já está começando. Só para refrescar aqui, os números são os seguintes. Na pesquisa estimulada para governador, o Ronaldo Caiado está com 34 pontos percentuais, o Marconi Perilo, 19 pontos, o Gustavo Mendonha, 18, aí vem o Major Hugo com 9 e o Volmir Amado do PT com 8. Você acha que alguma coisa pode mudar daí? Ah, tem o fenômeno Marconi, né? Que pode ser candidato ou pode não ser também, né? É, exatamente. Esse é o que pode alterar com alguma significância ainda dentro desse cenário hoje. É isso, essa posição do Marconi que não definiu. Se ele vai ser realmente candidato ao governo ou ao Senado. Ao Senado, a gente sabe que ele está liderando com folga, seria uma eleição praticamente certa com os números que a gente tem. Já para o governo, ele consegue, nos números que nós estamos analisando agora, ele vai para o segundo turno. Ele ainda é aquela grande incógnita até agora que a gente tem. Mas o que está definido tanto no cenário com ele quanto sem o Marconi é um segundo turno. É a novidade dessa rodada da pesquisa, né? Exatamente. A segundo turno, ele está aqui, ele existe nos dois cenários. Tanto com o Marconi, com o seno Marconi aí, quem vai para o segundo turno é o Gustavo Mendanho, o ex-prefeito de Aparecígio. É, porque parecia na rodada anterior, nas anteriores, né? Parecia que seria uma barbada para o governador Ronaldo Caieto que ele ganharia no primeiro turno. Agora, não mais. A gente está aí há um pouco menos, há 100 dias da eleição e assim que vai se aproximando, vai se afunilando as negociações, as tratativas, os apoios de partidos, isso mexe muito. Quando você fala com um representante no município de até 20, até 30 mil habitantes, o prefeito tem um peso muito grande nesse processo. Então, quando ele diz, o prefeito de uma cidade interior, que diz que está apoiando um determinado candidato, isso, de certa forma, influencia esse eleitorado da cidade, porque ele quer ver ou não quer ver o governador atrelado àquela administração da cidade. Isso depende muito se a cidade vai bem, a administração, a gestão vai bem ou não. Enfim, existe muito isso. Então, a gente vai vendo que, de acordo com o que vai afunilando essas negociações, as articulações, fechando de fato as alianças, vai trazendo para esse cenário que a gente tem hoje, que deve estar bem próximo do que realmente vai ser a campanha. Se confirmando o Marconi como candidato ao governo, o cenário vai ser bem esse. O Marconi, ele andou sumido, ficou praticamente três anos sumido, foi até trabalhar em São Paulo e reapareceu retumbantemente. Ele apareceu fazendo barulho, mas depois se recolheu de novo, com esse negócio da indefinição de se vai se candidatar a quê. Ele disse que é candidato, mas não definiu se é senador ou governador. Essa estratégia dele, ou é porque está negociando, é difícil mesmo? Eu vejo com a seguinte forma. Primeiro que esse recorde dele tem a ver com a retirada do Dória. Ele era um apoiador do João Dória, a presidência da República. Quando o João Dória retira a candidatura, ele ficou sem um palanque nacional. E ele recua por quê? Ao que indico os bastidores, existe uma tratativa em nível nacional para que o palanque do Lula em Goiás seja um palanque que tenha Marconi perigo. Existem essas tratativas, essas conversas existem de fato, elas são confirmadas nos bastidores. Então pode sim haver aí essa possibilidade de Marconi perigo ter o Lula em seu palanque aqui em Goiás. E isso... Isso é bom para o Lula? Seria bom para o Lula porque daria para ele um palanque realmente consistente. Você vê que ele está com 19%. O PT tem já uma capitalidade muito forte aqui, mas o candidato dele não conseguiu deslanchar. Está com 8%. Então seria muito importante para o Lula ter um candidato em Goiás que está em segundo lugar nas pesquisas. Seria interessante. Falar em Lula, né? Lula e Bolsonaro polarizam a... Centralizam a campanha eleitoral para presidente no Brasil. Praticamente só tem os dois candidatos. Não se fala no outro, a terceira via não rolou, não pegou. Por que será que os dois candidatos do Bolsonaro e do Lula têm um desempenho tão modesto? Não diria fraco, mas modesto. O Vitor Hugo do PL, que é o candidato do Bolsonaro, tem 9 pontos percentuais e o Volmir Amado do PT, que teoricamente tem o apoio do Lula, tem 8. Por que eles são tão fracos assim? Aí a gente tem que levar em consideração essa regionalização aqui. A gente tem dois... Essa polarização não vai refletir aqui, porque aqui a gente já tem uma outra, que é exatamente Caiado. Essa é a local. É a local. Então, em geral, essas disputas nacionais, elas acabam não sendo refletidas nem no estadual, muito menos quando tem uma eleição municipal. Você percebeu em 2020 que não houve essa polarização também entre os da esquerda petista e os da direita, da extrema-direita com o Bolsonaro. Não houve isso. E aqui no Estado, se você puxar pela ideologia, eles já estão representados aí na ideologia, não nos seus candidatos. O Ronaldo Caiado, se puxar pela ideologia, é o representante da direita. Da direita, do conservadorismo. E o Marconi está justamente com esse voto da centro-esquerda. Da centro-esquerda, né? O Ronaldo Caiado foi muito rápido no gatilho, ano passado, quando escolheu o MDB para ter, no mínimo, o candidato a vice na chapa dele. Foi rápido, né? Foi o ano passado. E agora demora a escolher um senador. Por que será que ele está demorando a escolher esse senador para a chapa dele ou ele não vai escolher? Eu creio... Vou voltar na questão do vice. Eu acho que ele foi interessante. Ele escolheu... Na minha opinião, foi interessante ele escolher o vice anteriormente, porque ele evitou um desgaste agora, próximo das convenções. Se ele fosse escolher o vice agora e colocar o MDB, todo aquele conflito que houve ainda no ano passado, ainda estaria para ele resolver em plena campanha. É, muito perto da eleição. Exatamente. Já para o Senado, a escolha é a questão. Se ele escolher, aí sim, ele vai ter conflitos para resolver. Como a decisão do TSE é que permite as candidaturas independentes, para ele não ter que escolher um e deixar de escolher outro, para é interessante ter esses candidatos que estão na base todos se lançando ao Senado. Do meu ponto de vista, é interessante que ele tenha todos pedindo voto para ele. O Marconi Perillo considera uma encrenca para o Ronaldo Caiado essa coisa da possibilidade de uma candidatura independente dos senadores da base dele. É uma encrenca para ele? Eu não considero como uma encrenca. Até porque o vice-alvo pode ser resolvido ainda no primeiro turno e ele não vai perder ninguém da sua base, porque todos estão ali se lançando candidatos ao Senado. Não vai nem brigar e falar, não, vou procurar outra chapa, então vai continuar aglutinando ali e aí no segundo turno, que é o que se desenha, já está resolvida a questão do Senado e aí é só a questão de composição mesmo para aqueles que deram apoio para ele no primeiro turno. Alguém pode dar trabalho para ele assim? Por exemplo, o João Campos, do Republicanos, ele abandonou o barco do Ronaldo Caiado e foi lá para o Mendanha, compôs com o Mendanha, fez um beicinho e foi embora. Eu senti, no mínimo, do senador Luiz do Carmo e do Lissal Vieira, atual presidente da ALEGO, uma certa mágoa com o governador de não ter sido escolhido ainda, nenhum e nem outro. E todos sinalizam que pode sair desse barco também. Será? Eu concordo com você. Eles têm apontado isso, o próprio presidente do PSD, que é do partido do Lissal, o Kassab, ele veio a Boiânia e disse isso, que o Lissal deveria pensar num plano B, ou seja, uma chapa que valorizasse, ele colocasse uma chapa como a gente conhece mesmo, composta por um governador, vice-governador e senador. Mas, pelo que se desenha nas outras chapas que a gente tem hoje postas, não está tendo tanto espaço assim para esses senadores. Existe um questionamento de senadores. Não existe tanto espaço para esse tanto de candidatos. Então, vai acabar que eles vão se lançar mesmo, independentes, eu imagino, nessa vaga, nessa chapa do governador. Vamos falar um pouquinho aqui da eleição para governador, sem o Marconi. Vá que ele se candidate a senador, que é muito mais provável, mais prático para ele. E como é que fica essa campanha para governador? Nesse caso, sem o Marconi, o Ronaldo Caiado sobe um pouquinho, tem 38% das intenções de voto. E o Gustavo Mendanha, o ex-prefeito lá de Aparecido, comete dois. O Gustavo Mendanha chega a ameaçar o governador ou não? Ou fica muito mais fácil para o Caiado sem o Marconi? Esse cenário, ele mostra um cenário melhor para o Caiado, para o governador Ronaldo Caiado. A questão é que, quando os votos do Marconi, quando ele sai desse cenário, ele não está todo diluído ali entre os candidatos que já estavam. Ele fica diluído também com aqueles que ainda se sentem incertos em escolher o candidato. Então, você vai ver que dobra o número de pessoas que dizem que vai votar branco ou nulo e que não souberam responder. Que dá 19 pontos percentuais, que é muita coisa, né? É, muita coisa pode definir. Tanto para o Gustavo, como para o Ronaldo Caiado poder, inclusive, ser eleito no primeiro turno. Então, dá uma vantagem, sim. Amplia a vantagem para o Ronaldo Caiado. Mas, mesmo assim, ainda cria uma incerteza por conta desses votos indefinidos. O Gustavo Mendanha é muito desconhecido fora de Aparecida, aqui da região metropolitana, né? Hoje mesmo eu estava em Aparecida, e eu estava numa ferragista, né? E o dono da ferragista estava me dizendo, eu só ouço falar em Gustavo Mendanha. E não é possível que ele tenha só 22% das intenções de voto. Eu falei, é, mas é que o senhor está aqui em Aparecida. O senhor sai de Aparecida e não tem quase ninguém. Eu estive também em Alexânia e as pessoas me perguntaram lá, num churrasco, quem é esse Gustavo Mendanha. E eu achei incrível, porque não só não conhecem o Gustavo Mendanha, quando mal conhecem a Aparecida. Não tem a noção de que a Aparecida é uma metrópole, uma cidade muito grande, hoje 650 mil habitantes, 700, né? Então, há dificuldade para ele fora daqui, né? Tem. Magno, aí você traz para essa discussão uma questão importante, que é a bolha. Existe uma bolha. Todos nós, jornalistas, quando discutimos, a gente tem uma opinião, uma visão até próxima, porque a gente convive com uma certa carga ali de notícias, enfim, a gente está se interando de certos pontos. É a mesma questão da população de Aparecida. Elas estão interadas com relação ao Gustavo Mendanha. De Lusiana, às vezes, até está interado muito mais do Distrito Federal do que com Goiás. Existe essa questão. Então, são bolhas. Quando a gente fala, inclusive, do Nacional, a gente se assusta quando vê uma pesquisa com o Lula liderando, quando aqui a gente só ouve falar de pessoas dizendo, ah, eu voto Bolsonaro, porque a gente tem maioria conservadora realmente em Goiás. Então, são bolhas. Esse é o grande desafio do Mendanha, furar a bolha de Aparecida. Ele tem que ser conhecido, tanto lá no entorno, no Sudoeste, no Norte. Existe um peso eleitoral que ele precisa furar a bolha e ser reconhecido por esse pessoal. Ele tem 90% de aprovação em Aparecida. Mas esse pessoal que não conhece, não conhece nem a cidade, por exemplo, que ele tem que mostrar. E aí, é aí que mora uma estratégia para ele. Porque se ele conseguir mostrar realmente essa aprovação que ele tem, se ele conseguir furar essa bolha, ele tem um potencial forte de crescimento. O Major Vitor Hugo padece do mesmo mal, né? Ele é muito conhecido lá no entorno. Pouquíssimo conhecido fora de lá, né? Aí, a questão dele, a estratégia dele já vem muito na imagem da garupa do Bolsonaro. Ele realmente foi um deputado que foi eleito de primeiro mandato. O destaque que ele teve no Congresso sempre foi a reboque de Bolsonaro, das ações de Bolsonaro, nas defesas das ideias de Bolsonaro. Provavelmente não seria eleito se não fosse aquela onda bolsonarista, né? Ele teve trinta e poucos mil votos só, né? Ele foi um dos que foram puxados justamente pelo delegado Valdir. Então, para ele, a questão hoje é trazer, conseguir transferir os votos, e isso é um desafio muito grande, a gente sabe que quase nunca isso funciona, em poucos casos, tem que ter uma estratégia muito boa, transferir os votos daqueles bolsonaristas, dos eleitores bolsonaristas, para a campanha dele. A gente está quase acabando. Deixa eu voltar ali na campanha para o Senado, sem o Marconi na disputa, quem que emerge aí? É o delegado Valdir? O delegado Valdir. O delegado Valdir, ele tem um rastro, você vai ver que ele sobe de 15 para 19 no cenário sem o Marconi Perigo, na disputa para o Senado, né? Ele tem um rastro das campanhas que ele fez para deputado federal, nas últimas duas. Ele foi muito bem votado, em 2018 ele foi na onda bolsonarista, a questão da segurança pública ainda é muito forte no Estado como o nosso, conservador, então é a tendência dele a crescer. Nesse cenário, sem o Marconi, ele está levando vontade. Ele tem aquele jeito pirotécnico dele, parece que não combina muito com o Senado, que é um lugar mais de gente com cabelinho branco, um pessoal mais velho e mais assentado, mais equilibrado, não parece muito a praia dele. É, me parece que também esse jeito do delegado Valdir aproxima muito ele do eleitorado dele, existe essa identificação, então acho que está aí onde ele constrói as suas bases, a forma dele de falar, de se expressar, se identifica muito com a bolha que a gente estava falando, que é a bolha do eleitorado dele. Prosa muito boa, mas o tempo acabou, vai fazer o quê? Até a eleição a gente vai ter muito mais oportunidade de conversar mais um pouco aqui, você fica ligado, porque vai ter muito mais prosa sobre política aqui no nosso Pode Proziar. Um abraço, até a próxima!